Olá, embora esteja com as reuniões presenciais suspensas por causa da pandemia, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar as fake news, continua trabalhando. Nesse programa Argumento, a gente conversa sobre o tema com o presidente da CPMI das fake news, senador Ângelo Coronel, que fala com a gente direto da Bahia. Senador, muito obrigada por esse tempinho aqui conosco. Muito obrigado, Ângela, por esse espaço. É a CPMI parada em vírgula. Continuamos trabalhando nos bastidores com a nossa equipe técnica, sempre procurando elucidar os fatos, averiguando cada denúncia para que ninguém seja pré-julgado, que não haja nenhum julgamento errado. Eu sempre defendo que todo mundo tem o direito de se defender. Então, as denúncias que nos chegam, eu faço questão de aprofundar o máximo nelas para evitar problemas no futuro. Principalmente... Senador, durante a pandemia, o que a gente viu também foi um aumento enorme do número de informações falsas sobre a própria pandemia, sobre o coronavírus, sobre as consequências. A comissão também tem falado sobre isso, se debruçado nessas denúncias? Muito. Eu acho um absurdo as pessoas divulgarem notícias falsas de como se cuidar com a pandemia, remédios para tomar, para curar esse vírus, para matar esse vírus, um absurdo. Tem gente que diz para tomar chá de alumã, chá de cidreira, pode ir para a rua que não tem problema. O problema é uma enxurrada de notícias falsas nas redes sociais. São pessoas criminosas que estão atentando contra a via do povo brasileiro e não podemos continuar permitindo esta prática. Senador, e já dá para detectar também como a CPI tem investigado, em outros casos, um esquema de disseminação? Ou seja, dinheiro investido nesse tipo de notícia? Olha, é uma coisa profissional. Existe o central, que é onde gera a notícia que vai depreciar alguém, que vai encontrar a honra de alguém, ou também fala mal das instituições. Essa cúpula gera o conteúdo, ele é disseminado para os seus subnúcleos nos estados e os núcleos nos estados e distribui para os municípios. É uma coisa, num piscar de olhos, o Brasil todo toma pé daquela fequenia, daquela mentira. Então, nós precisamos descobrir os mentores, que estamos quase chegando, e também os patrocinadores, porque é um custo muito alto, que para se fazer hoje botou um bote no ar para robôs. Então, nós precisamos, estamos centrando as nossas investigações nessa área. Descobrir os mentores e também os patrocinadores, que é muito importante. Senador, as recentes denúncias do ex-ministro Sérgio Moro, envolvendo uma suposta interesse do governo em uma atuação política na Polícia Federal, passam pelas investigações que estão sendo conduzidas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, que estaria investigando a disseminação de fake news e patrocínio de manifestações que atentam contra a democracia. Nessa hora, os olhos se voltaram, de alguma forma, para a CPMI das fake news, já que o tema diz respeito ao trabalho da própria CPMI. Como a CPMI tem atuado diante desse cenário tão conturbado de denúncias aqui e aqui e pressão política entre as instituições? Olha, Angela, eu recebo tanto WhatsApp, tanta mensagem, que até parece que a CPMI vai consertar o Brasil. E não é assim, gente. O papel da CPMI é um papel investigativo. O ministro Alexandre de Moraes conduz um inquérito praticamente para tentar descobrir aquelas pessoas que atacaram o Supremo e seus membros. A CPMI é mais ampla. São quatro temas distintos, que foi aprovado no seu requerimento inicial, e aí começa a chover na presidência e para a nossa assessoria, denúncia disso, denúncia daquilo, e a gente está tendo um cuidado muito grande, porque tem fatos que não é fake news. Muitas vezes é até uma briga de casais, isso não é fake news. Vocês estão brigando? Que eles continuem brigando. Qual é a fake news? É se você planta uma notícia, por exemplo, sua mulher está lhe traindo. Aí quando você pega, vai a comprovação, isso é uma mentira, isso é uma fake news. E muitas vezes são vizinhos que plantam isso, são inimigos políticos que plantam isso para desestabilizar a pessoa. Então, além do ataque às instituições, além de atacar o pilar da democracia, além de atacar a classe política, também tem essa parte social, essa parte do dia a dia, essa parte do convívio entre as pessoas. Tem também, Ângela, depreciação de marcas, concorrentes contratam empresas para simplesmente distribuir fake news dizendo que aquele produto não presta, que aquele produto causa alguma doença, algum mal. Então, isso também precisa ser combatido. Agora, depreciar Congresso Nacional, depreciar Supremo Tribunal Federal, aí já são atos de pessoas que estão amando de quem nós vamos chegar, porque está parecendo que querem transformar o Brasil num feudo. O Brasil tem uma democracia implantada, uma democracia forte, tem suas instituições fortes, um Supremo forte, um Congresso forte, e muita gente quer fechar o Congresso, quer fechar o Supremo Tribunal Federal. Eu não sei para quê, porque se fechar um, vai abrir outro. Então, não podemos admitir essas pessoas com essa mente tacanha, essa mente pequena, essa mente feudal, de achar que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso devem ser fechados. O senhor falou dessas manifestações. Neste final de semana, voltamos a ter manifestações em Brasília de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, com a presença do próprio presidente Jair Bolsonaro, e nesses atos, algumas cartazes contra instituições. O Congresso tem que tomar alguma medida, senador? Tem que tomar medida, inclusive até utilizar até a polícia legislativa para também se aprofundar nessas investigações. Você vê, recebemos denúncias que várias barracas eram iguais, ou seja, alguém forneceu as barracas, não tiveram cuidado nem de mudar a cor, nenhum modelo, todas iguais. Teve gente que saiu de outros estados com passagens pagas, combustível pago, para ir também para essa manifestação no domingo. Recebemos denúncias quanto a isso. Então, ou seja, são atos patrocinados, não são atos espontâneos, como o presidente anda dizendo e o seu grupo. Ah, o povo veio, o povo está aqui com o presidente. Muito pelo contrário. O que eu vi são comitivas indo, sendo pagas para bater palmas, tendo gasolina, tendo hotéis pagos, barracas dadas para a pessoa ir. Ou seja, em vez de ser um apoio ao presidente, virou muitas vezes um piquenique, virou muitas vezes uma festa para conhecer até o Distrito Federal. Senador, e ao participar dessas manifestações, discursar nessas manifestações, inclusive se dizendo cansado da interferência dos outros poderes no seu trabalho no Poder Executivo, o presidente joga gasolina nas relações já incendiadas desses três poderes? Eu não entendo. O presidente estava elogiando o Senado Federal há dois, três dias atrás, que votamos de comum acordo o presidente Davi, teve com o presidente Bolsonaro, votamos o socorro aos estados e municípios, tudo na paz. Votamos a ajuda de 600 reais para os informais do Brasil, também tudo no acordo com o presidente. Como é que o Congresso está indo em encontro, pedindo a República? O presidente tem que separar o joio do trigo. O Congresso Nacional Brasileiro é a favor do povo brasileiro. Se o presidente mandar qualquer matéria para o Congresso apreciar, o Congresso vai apreciar e vai votar aquilo que é pertinente, aquilo que é de bom para a sociedade brasileira. Não estamos nos furtando de ajudar o povo. Não vamos entrar em pautas suicidas em matérias que, evidentemente, vai de encontro à grande maioria da população brasileira. Já que falamos disso, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro são muito críticos a muito do que é feito pela CPMI das fake news, na internet são inundas, a internet está inundada de críticas à CPMI como instrumento político e, por outro lado, a CPMI tem aí requerimentos a serem votados na próxima reunião presencial que houver, quando houver, convocando o ex-ministro Moro, convocando filhos do presidente Jair Bolsonaro. Como que a CPMI pode se livrar de uma acusação de ser um instrumento político de adversário, senador? Muito simples, meus caros telespectadores, você, Angela Brandão, eu não posso aceitar que uma pessoa monte um perfil na internet, mude a sua cara, ou seja, uma caricatura, muitas vezes ali credenciar um chip com CPF falso, de pessoas mortas ou de laranja, e use aquele perfil fake para depreciar as pessoas. Eu não entendo, se você quer depreciar alguém, para que você se esconder? A Constituição, no seu artigo 5º, lhe dá esse direito, cabe a outra parte entrar com um crime de injúria ou de formação, se assim necessário for. Agora, você utilizar-se do anonimato para depreciar pessoas e instituições, para mim isso aí não tem nada de errado. Eu recebo muitas críticas por causa disso, porque estão dizendo que o presidente e os seus colegas de comissão querem acabar o direito da livre expressão. Eu vou lutar até o final para proteger o povo brasileiro. Quem quer criticar, bote a sua cara na tela, faça o seu CPF, pegue o seu CPF, credencie o chip oficial. Nada de utilizar, chip de defunto, nem tampouco caricatura para se esconder. Isso é sinônimo da pessoa covarde. Senador, a gente... Minha última perguntinha, mas que tem que ser uma resposta muito brevezinha, a gente ainda não tem prazo para voltar às reuniões presenciais da CPMI. Mas já dá para prever o que vem por aí nesse relatório? Vai fazer sentido e daqui um tempo mais chamar o ex-ministro Sérgio Moro, o filho do presidente vereador Carlos Bolsonaro? Isso ainda está na agenda? Olha, isso já está na agenda. Temos 52 requerimentos de quebra de sigilo bancário, telemático e telefônico, que será pautado na primeira reunião. Temos também vários requerimentos de novos convidados, inclusive está o ex-ministro Moro, está o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, está o delegado Valeixo e muitas e muitas pessoas. São 160 requerimentos. Eu vou colocar para votar e caberá ao plenário da CPMI decidir quem deve vir ou não vir. Eu não tenho esse poder de chamar, eu tenho esse poder de pautar e vou pautar e deixar a comissão decidir quem deve vir para dar mais subsídio à comissão. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI, das fake news, falando sobre o trabalho da comissão que vem sendo conduzido hoje e o trabalho que vai ser conduzido quando as reuniões presenciais voltarem a ser permitidas. A você que nos acompanha, mais uma vez obrigada pela companhia e até a próxima.